show de bola aí pessoal que benção de deus ó quer entregar para mim aí você quer tentar subir aqui ou vai ficar aí mesmo eu vou subir aí vou subir aí um fundo de areia você vê que uma água bem cristalina uma piscina natural que você vai ter aí para você e sua família curtir água corrente água limpa não é poluído belezinha pessoal já colheu uma quantia é pequeno mas ainda tem bastante pessoal hoje eu vou mostrar para vocês uma chácara no município município de pinhalão norte do Paraná município pequeno e acolhedor do norte do estado são 46 mil e quatrocentos metros tem uma casa de três quartos de madeira um paiol um terreirão variedade de frutas e esse rio aqui de água limpinha não é poluído aqui no fundo para você curtir com a sua família nadar e também irrigar sua propriedade um lugar incrível de uma volta com o Paulo vou mostrar para todos os detalhes município de pinhalão muito conhecido por produzir um dos melhores cafés do mundo tem 5 mil pés de café aqui na chácara fica aí acompanha vídeo todo eu sou o sérgio Henrique aqui para imobiliário vai ti pessoal nós estamos aqui no município de pinhalão norte do Paraná para mostrar para vocês um sítio uma chácara na verdade né muita gente chama de sítio chama de chácara são 4,6 hectares 46 mil e quatrocentos metros lindas colinas uma das vistas mais bonitas aqui da região que é uma região de belas colinas inclusive nós estamos vizinho do município de baiti muito conhecido por ser a rainha do meio das colinas essa chácara aqui já tem 5 mil pés de café o dono já plantou um pouco de milho aqui para o meio do café também com safrinha para tirar despesa para os animais para as galinhas linda vista panorâmica pessoal é um é um sítio com estamos a 16 quilômetros de baiti que é a cidade polo aqui da região em torno de 30 minutos de carro bem tranquilo o acesso bom mesmo dia de chuva está cascalhado o ônibus escolar passa aqui perto se tiver criança com idade escolar cidade de interior costuma oferecer esse transporte as escolas são boas região de pinhalão pessoal é muito conhecida por produzir um dos melhores cafés do mundo café arábico tem uma casa de madeira simples um paiolzinho um terreirão e um rio lá embaixo um rio de água super limpa é um rio que nasce aqui bem pertinho então é uma água muito boa para irrigação tem nascente também né paulo toquei paulo hoje a mina tem poço e mina tem poço caseiro ele pega nesse alinhamento aqui pessoal ele pega nesse alinhamento aqui do café para cá do café para cá é vizinho e a gente vai dar uma volta aqui para mostrar o paulo que está com a a gente hoje já tem wi-fi instalado olha como é que a estrada bem cascalhada região muito bonita pessoal para onde você olha você vê o panorama bonito muita gente aqui aqui também está começando a trabalhar com estufas tomate pepino pimentão olha que estufa lá é é uma boa atividade porque ocupa pouco espaço e ajuda a complementar a renda do sítio muita gente quer ter sítio mas pergunta como é que faz para para sobreviver aí você tem que ter suas atividades né as variação um pouco de galinha um pouco de porco para ter um ovo para ter uma carne uma banha né se você quiser ter uma raquinha também dá mas você tá de boi aí hoje paulo hoje não tô mexendo com boi só galinha só galinha só galinha no momento mas o vizinho tá tendo ali no usando a parte debaixo do sítio ali tá usando pessoal aqui tá uma quantia de café dele é um café que já foi podado ele já tirou uma parte do café vai tirar outro essa safra que ela já tá comprometida até porque provavelmente não vai dar tempo de você ver colher porque já já estamos em cima da hora da colheita né mas o dia que você comprar se você comprar amanhã ou depois hoje e tiver café em cima o paulo paulo vai deixar para você vai ficar um pouquinho de café colhido ali também para você experimentar como a gente já vendeu a ideia que é um café maravilhoso e um pouquinho de milho às vezes sobra mas é porque é o milho da galinha não vai deixar safra grande aqui a entrada da chácara casa tá ali na frente então a gente vai aproveitar e mostrar aqui um pouquinho do café como é que estão as ruas de café nessa parte de cima tem algumas falhas quando a gente fala falha é porque um pé ou outro de café na hora que vai podar acaba morrendo eu vi que o paulo andou repostando replantando alguma coisa tem umas mudinhas novas aqui no meio mas olha como é que é ele fez uma rua de milho safrinha na lateral que é o milho lógico da despesa né e olha que vista bonita pessoal olha que panorama a vontade de vir aqui não ir embora mais lugar muito bonito muito ventilado pessoas tem problema com calor aí é um lugar muito agradável ar-condicionado aqui praticamente ninguém usa e o panorama desse vale lindo aqui ó que é encantador questão de segurança essa chácara aqui ela tá no como se diz final de carreador tem mais dois vizinhos dois vizinhos pra frente né paulo isso dois vizinhos pra frente segurança aqui é é tranquilo que o único problema aqui é um exemplo é é é é é os predadores naturais né paulo vamos falar assim gatinho do mato bichinho assim alguma coisa ou outra mas é muito pouco né muito pouco isso é natural mesmo mas é raro aparecer aí a gente vai dar uma volta aqui vamos vamos voltear aqui assim esse café aqui para a volta é no canto ali a gente sobe e daí a gente já consegue já registrar a porteira a cabeceira da chácara da chácara e depois a gente vai dar uma volta ali para mostrar um pouquinho da casa um pouquinho do paiol e a água lá embaixo também que é um bichinho importante né opa com certeza olha a carga do feijãozinho da seca eu tirei isso que é importante né rapaz o feijão deu bom hein deu de primeiro você plantou você plantou na na no meio do isso bem aqui no meio meio da rumbo café só para comer mesmo e para as galinhas comer também fizeram a festa aí fizeram a festa né eu vi que você deixa milho inclusive à vontade para as galinhas não tem frescura não 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 mostrar um pouquinho que dá das ruas para vocês ó o espaçamento aqui foi bom né Paulo porque eu deu para passar trator né cabe trator aí tranquilo você tá usando tudo lá na você tá fazendo na roçadeira ou você tá passando no tratorito eu passo para ver o quanto também é ultimamente para ser a roçadeira né o Paulo pessoal teve um lote ali embaixo que ele cortou um pouco do café porque ele ia usar para fazer pasto plantio coisa e tal e ele tem uma quantidade boa de lenha né Paulo isso tem essa lenha de café que você vai deixar a quantia para o pessoal vai ficar tudo aí vai ficar tudo aí eu vi várias leiras de lenha de café pessoal essa lenha de café para fogão a lenha para poder fazer um churrasco é excelente isso aqui é nobre tem que guardar com o maior cuidado muito essa pessoa conseguir pôr uma encheirada em cima isso que é ótimo uma lenha excelente eu vi até que você tava fazendo um queimando uma panelinha com a lenha ali Paulo está comidinha caipira né o Paulo e a terra aqui vamos destacar essa terra aqui o que que você me fala da terra aí não a terra aqui é de primeira qualidade essa aqui é uma terra cinza com a laranjada com a laranjada aqui porque a gente tinha cabucado um buraco aqui por baixo ela é dessa cor e por cima ela é mais cinzão que terra essa aqui o que que você notou de destaque nessa terra positiva e negativa assim para plantar o que que você acha que é bom e o que deu ruim claro vou falar para você no que deu ruim aqui nada deu bom pode tocar na frente para você apresentar o caminho para nós deu de primeira qualidade aqui é né e os vizinhos aí bom de mexer rapaz vizinho aqui é a melhor coisa que tem aqui quando eu mudei eu fiquei meio meio cismado mas cara são tudo gente fina precisou tá tudo na mão gente boa mesmo questão de ladrão essas coisas não tem problema a graças a Deus aqui e nunca vi nem falar é tranquilo tranquilo mesmo vem sai aqui eu vou para pontas fica aí oito dez dias aí volta do jeito graças a Deus precisa de um vizinho ajudar um milho para galinha alguma coisa rapaz na hora só não tinha nem chamar deu um grito ali os caras tá então por aí daqui para cá só é visível isso a chácara que nós estamos mostrando é daqui para cá onde está esse café aqui na verdade precisa esqueletar esse ano a maior dia produzir ano que vem conforme a produção da boa um ano você tem que esqueletar ele para esses pés de café seu por mais que você podou ele você baseia que a capacidade dele de produção chega a quantos sacos ah para o ano que vem vai produzir bastante que esse café essa brota aí tudo vai vai estourar né o ano que vem você eu catou aí vermelho amarelo é o vermelho vermelho aqui a gente catou uma vez já aqui você já colheu uma vez já colheu uma vez já deixamos verde agora tem que importar colher de novo o pessoal ali é vizinho do lado esquerdo ali e aqui é mais um monte além aí a sede aqui da sítio ali tá casa do Paulo é uma casa bem humilde de madeira canela amarela lá na frente ai é bonitinho os bichinhos galinha né é uma casa que eu acho que merece uma pintura né para antes de mudar que é normal a pessoa chegar escolher a cor mas esse tomzinho azul fica bem agradável aqui pessoal tem mais um uma quantidade de lenha aqui de de café olha o tanto de lenha de café e aqui um pouco do milho que ele plantou no meio do azul de café ali que ele colheu pela colhechou uma aninha palvela E aí e ele tem Breezezinho presentation aqui dessa câmera aqui é a covid vídeo bem tá que eu comprei aqui ó você também deixa a tramação aqui aqui ó aqui Gabriel eu tô só devo com seu dinheiro e então tá chegando a gente tem um pé aí vou mostrar aqui um pouquinho um pouco do café dele vou mostrar na casa dele também o wi-fi aqui já está instalado quanto você paga por mês, Paulo? pago 89 89, pega bem 100% trabalho com ela Paulo faz trabalho de home office e ainda faz serviço de sítio está muito corrido, a família dele mora um pouco longe esse é o motivo olha o cafezinho, que beleza aqui não deu para cobrir porque não abriu o sol ainda tem mais aí? bom, bom demais depois você esparra nele daqui a pouco vai esparra mais esse outro já está quase no ponto quanto custa um saco desse em pouco seco hoje, Paulo? aqui está médio de 400, 450 que deu uma baixada já mas chegou a valer mais valeu mais um saco desse, 400, 450 olha a quantidade de café que ele tem aqui também e aqui é a casa do do Paulo garagem aqui, você vê que é uma garagem rústica um pouquinho dos franguinhos aqui antigamente no passado você queria uma casinha mas virou paiol, né? isso, isso é virou um paiolzinho, um armazém podemos dar uma almoçada na casa? pode, com a vontade aí banana, pessoal abundância de alimento aqui no sítio banana, essas coisas quem chega aqui até de presente é uma benção de Deus poder oferecer isso aqui muita fortuna de alimento vizinhança boa o pessoal costuma compartilhar muito aqui na nossa região um povo simples mas bom de mexer fogãozinho, a lenha que eu falei para vocês a lenha do café aqui e lenha boa aí pessoal, a casa do Paulo cozinha o cimento no chão queimado simples, objetivo você passar aquele em vermelhão fica show de bola forro PVC em cima você vê que é só questão de pintura mas para a casa de sítio é ótimo sala ampla aqui é o banheiro o Paulo está ficando sozinho aqui viu pessoal você vê que sem preocupação nenhuma olha o quarto são três quartos esse outro quarto aqui todos eles com uma boa vista para o campo aqui também um outro quarto inclusive o Paulo tem um computador dele aqui que ele trabalha show de bola e agora a gente vai mostrar um pouquinho do campo aí e do rio lá vai ficando aí pessoal agora a gente vai mostrar um pouquinho da selva aí do pasto da área de reserva só em volta da casa aqui tem vários pés de fruta limão laranja arassá ameixas abacate banana banana isso vamos dar uma volta aqui em volta da casa para mostrar pé de manga aqui acerola manga produz bem acerola um capimzinho cedreira esse aqui é pinha fruta do conde é fruta do conde tem vários nomes cheirosinho ali laranja champanhe o urucum que é o colorau é o colorau poncã tem também arsideira à vontade vou chazinho vai puxa o caminho na frente aí Paulo bora vamos ver se a gente mostra o riozinho ali que eu gosto muito daquele rio ali é pequeno mas com o rio com água bem limpinha olha que belezinha pessoal já colheu uma quantia pequeno mas ainda tem bastante carga e café gostoso café de qualidade eu estava vendo aí tem bastante galinha solta aí rapaz tem um montinho tem bom uma frangadinha boa uma outra galinha você vai deixar para quem comprar pode ser que deixe aí um casal aí um casal para a pessoa começar um casal aproveita aqui o recado pessoal que eu sempre dou muita gente muita gente comenta que está sem dinheiro para comprar às vezes a propriedade e eu tenho dado um recadinho ultimamente tanto para você que está gostando desse conteúdo está curtindo até agora não deixe de curtir de comentar de se inscrever e para você e para você que tem um sonho de ter uma chacra um sítio mas está sem dinheiro agora e quer dar um passo adiante o consórcio da Caixa Econômica Federal aceita chacras de sítio assim como essa que tem escritura tem registro e você pode sim fazer um consórcio dar o primeiro passo cartas de crédito de 50 mil até 900 mil sem juros em até 200 vezes então é uma dica que eu estou dando aí para vocês sempre tenho falado sobre isso porque muita gente comenta que tem um sonho está esperando vender uma casa ou receber um dinheiro e tem a chance a Caixa Econômica é uma instituição centenária vale por todo o território nacional e eu vou deixar o telefone de contato para você aqui que nos segue entrar em contato e tirar suas dúvidas tá bom pessoal esse espaço aqui tinha café né Paulo correto tinha café aqui nesse pedaço o Paulo tirou você vê que dá as bananas para cima não tem mais você vê que a topografia é uma topografia de colinas não é uma região de topografia plana mas aqui nesse trecho aqui o Paulo me afirmou que anda trator aqui tranquilamente então se você precisa fazer lavoura em grande escala até para a família ou enfim aqui passa trator o pessoal aqui da nossa região os tratoristas são mais ousados antigamente o pessoal não podia vir uma um declivezinho assim que já falava que não dava para aprontar né Paulo é mas aqui é bem tranquilo esse pedaço aqui passa qualquer um passa por aqui você pode puxar o caminho onde você achar que é melhor vamos pular na água vou fazer um teste tá ligado não dá pra fazer vamos passar no meio desligado dá pra passar de boa vai que não encosta a costa aqui pega né é mas dá uma dá só uma tremidinha só também não é aquele aquele desespero agora a gente vai essa parte aqui foi separada pra pasto aqui onde nós estamos aqui nós deu uma roçada vocês viram tem uma parte lá que não foi roçada ainda tem que fazer a terra é muito fértil e ela nasce tanto capim bom quanto as praguinhas também que vai nascendo pro meio de vez em quando você tem que fazer a sua roçada quem entende de pasto sabe disso aí esse pasto aqui você acredita que dá pra pôr quantas cabeças aqui de vaca de leite umas cinco só nesse pedaço vai pôr umas cinco ou oito cabeças aqui é? aham a linha de laticínio tá vindo aqui no bairro tem alguma leiteira aqui? ele passa por lá mas eu acho que se tiver leite aqui é capaz que ele comece a passar aham mas lá em cima ele passa na fazenda ali tem leiteiria? tem sempre eu vejo o caminhão passando por ali daqui em Pinhalão você já marcou o KM se for por estrada de chão? ó acho que dá uns vinte e cinco mais ou menos vinte e cinco aham por dentro aí aí passa a lavrinha ali né? da quinze até a lavrinha aqui estava alto o capim daí eu arrendei para o vizinho ali ele colocou o gadinho aqui bateu bem deu uma batidinha olha aí mas ficou bom para andar né? ficou pintado essa altura aqui eu estou para falar para você que esse pedaço do seu pasto aqui se for trabalhar bem com o trator aqui planta tudo aqui também planta aqui o rapaz falou que dá para passar aqui se quisesse ela palhada ali você passa um momento meio de lado um momento meio subindo outro descendo né? dá uma ajeitadinha aqui então estou escutando um barulho forte da água ali tem alguma cachoeira ali? tem a cachoeira fica mais para cima uma cachoeirinha meio pequena mas tem uns par de poço poço bom tem bastante aqui vamos dar uma decisão para a gente ver se a gente mostra a água esses dias deu uma chuvida boa rapaz deu uma chuvinha chuvinha boa e mansinha três dias sim está bem molhadinha a terra aqui rapaz está bem está fácil levar um pinote aqui aqui já é mais tranquilo é bem de boa esse pedaço aqui você vê que aqui a topografia aqui nesse nesse fundo aqui já é bem mais agradável né Paulo? e olha que colinas bonitas que lugar incrível lá no alto viu pessoal passa uma estrada que vai para sentido Ventania Araputi dá para ver um ponto ali dá para ver o zono passando né Paulo? isso ali em cima e do lado de lá do rio aqui onde nós vamos do lado de cá uma fazenda grande a vitidão maior deles ali é legado mas tem um pouquinho de lavoura também Zéus você roçou um pouquinho na foice aqui? isso nós roçamos na foice aí aí começou a corrida do café nós deu uma pausada você está contando com quantos ajudantes no café? quanto você precisa? tem desde que esses dias veio três ele ia ajudar eu quanto que você está pagando o saco? é porque como que só pedi para catar só os maduros né? aí eu estava pagando por dia na diária porque daí não compensa catar no saco por saco e o maduro você está tirando para você ou você está tirando para venda? estou tirando um pouco para mim e um pouco para vender também aqueles cafés que você tem ali foi o maduro secado no terreirão secado no terreirão o riozinho aqui é gostoso né pai? gostoso né pai? e uma área verde bonita bem preservada natureza está bem cuidado mesmo bem cuidado a tua água de bebê aí é de mina né? eu estava usando de mina agora é para o posto caseiro lá no posto caseiro não fala rapaz tem água agora ali eu falo para você agora estou tranquilo você fez um armazém legal fez um armazém caprichado para beber para a família ali não vai faltar não vai ter água água de sobra vai lá que beleza o rio é bonito hein tem um poço bom ali por lá de baixo hein para pescar dá uma lambaria aqui que dá gosto você está brincando? quem gosta de chorãozinho dia de chuva é mesmo? rapaz estou falando para você na minhoca no macarrãozinho? na minhoca mas é melhor ainda está limpinha a água mesmo rapaz achei que estava é porque não deu muita enxurrada né? não não deu foi uma enxurrada maneira é olha que belezinha pessoal nossa a linha transparente hein Paulo transparente transparente até para beber essa água dá 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 eu já bebi dessa água já ali tem um poço bonito ali hein é mesmo? rapaz será que a gente consegue chegar lá perto? consegue qualquer coisa ainda vai por ali olha pessoal que belezinha o rio é um rio com banco de areia um pouquinho de areia que tem por cima mas ele fica nas beiradas aguinha transparente limpinha se quiser nadar com a família olha como é que está o chão aqui em volta você vê que é areia olha como é que está o louco fala mas não dá para dar a volta olha ali isso eu acho acho que não vai ter que ir por ali daí dá ah tá lindo 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 o rio vamos dar uma volta ali para mostrar melhor pessoal vai ficando aí vou mostrar um pouquinho aqui agora um outro poço aqui de pesca bom lugarzinho gostoso viu pessoal você vê o fundo do rio vem nadar com a família aqui tranquilo dá até para beber essa água eu mesmo já bebi várias vezes essa água aqui olha aí a água é boa mesmo esse aqui não cai não esse aqui está firme ah tá firme né tá tá que benção de deus pessoal olha lá olha que glória coisa linda show de bola que benção de deus ó quer entregar para mim aí se você quer tentar subir aqui ou vai ficar aí mesmo eu vou subir aí vou subir aí vou subir aí pessoal aqui é uma mistura de pedra pessoal aqui é uma mistura de pedra com fundo de areia você vê com água bem cristalina uma piscina natural que você vai ter aí pra você e sua família curtir água corrente água limpa não é coluído muito bem preservado bem preservado é uma mistura com a gente que tem muito restaurante da matéria aqui o que é bem pertinho então é uma benção de deus aí uma riqueza dessa esmerita um rio tão novinho desse tão bem cuidado tem peixes Então vai ficando aí, pessoal Vamos colocar as imagens aéreas Uma oportunidade bacana Um sítio, uma chacra privativa Perto, bem perto da natureza A 30 minutos de carro do município Aqui da região polo regional Aqui é o município de Baiti Onde nós ficamos instalados A 30 minutos de carro 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 A 30 minutos de carro